E eu vou experimentar. Vamos ver o resultado dessa divisão de Guaraipa. Foi feito dia 13 de 12 de 2022. Hoje já é dia... Vamos ver como que ela tá. Olha que tá bonita. Tá bastante cheia de alimento ali ó. Muito cheia de alimento. Olha a rainha lá. Olha a rainha que linda. Muito bonita. Linda, linda mesmo. Um potinho de mel ali ó. Aquele ali é mel de flor. Eu vou pegar ele pra gente experimentar. Eu fui rapidinho pegar a seringa. Eu vou tocar ela de ladinho ali. E vamos pegar... O mel de flor ó. E eu vou experimentar. Deu mais de 20ml um potinho. Aqui ó um potinho. Então eu vou experimentar aqui. Ó. Deu mais de 20ml um potinho. uma delícia mesmo muito bom, muito bom muito bom mesmo uma delícia, uma delícia até o próximo vídeo